Começa agora o meu, o seu, o nosso programa Estênio Melo Show, um showman da sua TV É isso aí meu amigo, minha amiga! Boa tarde auditório! É isso aí! Está começando mais um programa Estênio Melo Show Agora em Casa Nova É, Chopperia Roda do Sol Aqui na Edgapacó 1407 Olha só, um encontro dos amigos Muito obrigado a você de casa Estava já com saudade de mim, eu também estava com saudade de você E agora eu quero que você pare Pode parar, agora sim Eu vou trazer essa pessoa maravilhosa No primeiro programa aqui na Chopperia Roda do Sol Aqui na Edgapacó 1407 Tá bom? E outra coisa, eu só não gravo o programa aqui não Eu também canto aqui todas as quintas-feiras, tá bom? É isso aí Eu vou trazer, Brando Eu quero que você aplauda também com carinho Com carinho de vocês Essa pessoa que já foi jogador de futebol E graças a Deus não deu certo Graças a Deus não deu certo Com vocês Ari Sanchez Obrigado 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 Ti amp talk E Graças a Deus E não sei do que Eu tenho extreme Christian O que você me conhece? Cambiando, e tu, me voe daquiar Eu, que não vivo, più de uma hora, senza te Como posso estar, uma vida, senza te Sei minha, sei minha, mais niente, não sai Separarci, um dia você poderá Veni aqui, escoltami Eu te voglio, bem Te me prego, fermati, ancora Ensine minha, velho Que lembra, canta, vai E eu, que não vivo, più de uma hora, senza te Como posso estar, uma vida, senza te Sem minha Sem minha Sem minha Oh, Ari Sanchez E aí, meu irmãozinho, vem mais pra cá, vem mais pra cá E aí, como é que você está, meu irmão? Bom, estou me recuperando de uma pneumonia Realmente eu vim, porque era você, viu, Stênio? Penamonia, pega? Não, não pega Não, não pega, só vamos falar de longe Graças a Deus, nós já estamos aqui Meio com efeito de remédio e tal Mas, muito feliz por estar aqui Público maravilhoso E você esbanjando energia Ah, é uma alegria Obrigado Olha, só porque você falou que eu estou banjando Como é que é? Banjando? Esbanjando Ah, esbanjando Esbanjando energia Eu vou deixar você fazer mais uma E dizer pra você Posso fazer só uma coisinha com você? Pois não Oh, menino lindo Meu maestro Solte, meu maestro Então vou cantar agora uma música E em homenagem a todos vocês um brinde É uma música dos tempinhos de paininho de garagem, né? As meninas de vestido rodado A gente brilhantina Topete Aí chamavam as meninas pra dançarem Falavam assim Aceita essa dança? E a música era essa aqui Champal Me brindaram um encontro Com você Que já era de um outro Castelo E já era Ricordi Que era esta pose de vida Estásera Se foram todas A casa minha Assim começava a festa e já me girava a testa Por mim não contava no liado e seguia com os guarda do solotei Se vuoi ti accompagno se vuoi la scusa più banale Per rimanere soli io e te puoi gettare via per te Amarte come sei la prima volta l'ultima Stênio posso fazer um brinde? Um brinde a todos os são paulinos aqui presentes essa noite Tá devagar? Um brinde aos palmeirenses aqui presentes Aos corintianos aqui presentes boa noite E viva a mulher brasileira Champagne Lo sol, me guardar, lo sol, me sembro na facia Brindare solos sense a companhia Vamos fazer um teste agora No coral Juntos vai Mais, mais, força Obrigado a todos vocês Vem o estênio Valeu, meu irmãozinho Obrigado, meu irmãozinho Obrigado a vocês todos Muita champanhe Com prazer cantar pra essa turma aqui Obrigado, meu irmãozinho Obrigado, pessoal É isso aí, meu amigo, minha amiga Essa emoção toda vai continuar daqui a pouquinho Meu diretor Eu posso fazer um pequeno intervalo Um intervalinho pra gente poder faturar, né, diretor? Voltamos já já É rapidinho Solta! Alô, meu amigo, minha amiga Aqui é o Estênio Melo Você que é apaixonado por carros antigos Olha, ouça esse recadinho Quem vai falar melhor desse produto é a Jurema Oi, nós somos da empresa Juan Gamarra Peça para auto antigo Somos distribuidor e importador de peça para V8 Galaxy, Landau, Chevrolet, Dodge Dart E também o estoque com o presidente da empresa, Juan Fala mais sobre o produto É, trabalhamos com marcas boas, né, da Filipe Pover, Federal Mugú, Mug, né, Super Pro, Champion, né Tudo para suspensão Motor, tem pistões, anéis, tomate de olho Tudo, tudo E o melhor de tudo, gente É que temos garantia E o melhor preço do Brasil Quem traz contato Telefone tá aqui embaixo É só ligar Eu assino embaixo Choperia Rota do Sol O melhor bar da região Aquela cervejinha e aquele chope gelado Estão aqui na Choperia Rota do Sol Venha degustar das melhores poções Pratos deliciosos Venha nos conhecer Traga sua família e amigos Choperia Rota do Sol Música ao vivo De terça a domingo A Avenida General Edgafacó Mil quatrocentos e sete Na freguesia do O Em São Paulo Venha nos conhecer E tomar o melhor chope de São Paulo Choperia Rota do Sol Autoescola Positiva Música ao vivo Na Autoescola Positiva Você tira sua habilitação para carro, moto, ônibus e carreta Com rapidez E em cinco vezes com o primeiro pagamento para 30 dias Autoescola Positiva Praça Marechal Deodoro 235 Ao lado do metrô Fone 3662-2956 3662-2956 Autoescola Positiva É isso aí, meu amigo, minha amiga Depois dessa grande sensação de Alis Sanches Cantando pra você nessa tarde maravilhosa Eu vou trazer essa cantora Que realmente é uma grande amiga Uma grande cantora Uma grande intérprete E compositor ainda Me acompanha Há muitos anos Sempre vindo no meu programa Agora sumiu Mas agora apareceu Com o aplauso de vocês Essa figura maravilhosa Sessi Hoje arrumei minhas gavetas Lindo demais Juntei as roupas Que não uso mais Não fora de moda Mas se vou numa loja agora Acho que compro Traz iguais Limpei os meus antigos discos Entre tantos Roberto, Gal e Chico Capas com dedicatórias Muito coloridas Fragmentos de poeira Palavras esquecidas Um dia meio fora da rotina Pode aplaudir Visitei os álbuns de fotografia Programa Estênio Melo Show Para todo o Brasil Coliei os livros que comprei Até pro Ceará Sentei falta de você Ah meu Deus Como senti Na licença Se você quiser me ver Não pense duas vezes Você tem lugar cativo Do meu coração Ainda tem um pouco Da gente na parede No quadro a pintura Na vitrola Na vitrola Belchior E uma canção A homenagem é o Belchior Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi Os discos Céssico Céssico E aí minha princesa Como é que tá? Tô bem e você? Tudo ótimo Saudade de você Depois de muitos anos Depois foi antes da pandemia Que a pandemia acabou com todo mundo A gente está a presença aqui do Claudinho Grande vereador Da nossa freguesia do O Miguel Obrigado pela sua presença Miguel Obrigado Leninha Obrigado a todos Tem gente que eu não sei o nome Você não vou falar não Que você não merece Luciano Paco Renato Ali a mesa das meninas A Fátima Muita gente bacana Muita gente bacana Muita gente bacana Tá cheio Tá cheio de gente Obrigada pelo convite E eu quero que você faça mais uma Vamos fazer Jovem Guarda Jovem Guarda? Jovem Guarda É um samba É um samba Tá Falar em samba A semana que vem Denis Canta um samba gostoso E estará no programa Ótimo É verdade Denis Pessoal tem que ficar Lá ganhado Um grupo de samba Maravilhoso Muito bom Obrigada Faça aí meu amor Faça Bora lá Solta meu maestro É noite ligo rádio A canção está no fim Eu sou a bailarina dela Eu sou a bailarina dela A música termina no silêncio que ficou Pega o meu violão Pega o meu violão Onde o tempo congelou Perdido em três acordes Um filme na cabeça Cada imagem de você Me pede pra que eu não te esqueça Vamos ao paladinho Foi que eu sei que então eu me lembrei Daqueles versos jovem guarda Em preto e branco O meu domingo Alô Miguel Com você Colorido se mostrava Eram tempos difíceis Hoje eu sei Fazia falta a liberdade Meu sonho de garota Alô Regina Obrigado pela presença de todos vocês Do seu beijo A sua verdade Levanta a mão Para ser chato Meu sonho de garota Deixou o gosto em minha boca Do seu beijo a saudade Aline Vamos aplaudir Céssio Que gostoso É isso aí minha amiga Mas que maravilha Céssio Obrigada meu amor Obrigada pelo carinho Obrigada pelo carinho Próximo programa Filma aqui meu amigo Próximo programa eu gostaria Gostaria Ô Zé Vem aqui Zé Só um minutinho Zé Você Só um minutinho Zé O Zé faz parte da casa É um dos donos Eu gostaria de saber Céssio cantando essa maravilha De samba Eu estou com um grande apresentador Aqui da TV Eu quero que você fale Da sua TV Ô Zé Que prazer estar aqui com você Eu tenho meu programa na TV Aparecida toda terça-feira Às oito e meia da noite E que bom Poder contar com a sua amizade Viu Obrigado irmão Tamo junto Zé Obrigado Você viu aí né Vocês viram aí Que o cara vem Lá da TV Aparecida Dizendo que o programa dele Passa toda terça-feira Vem pra cá Pra tomar o meu lugar É filme isso aí Vem pra cá Pra tomar o meu lugar Com o meu patrocinador do lado Como é que pode Um negócio desse rapaz Meu rei Tem lugar pra todo mundo Não é isso mesmo Prazer ter você aqui Pois é É assim Agora com vocês Olha A diferença De um estilo pra outro Meu programa é assim Eu só não aceito É Deixa pra lá Com um aplauso de vocês Pra Banana Split Ferro até sair daqui Não foi difícil Eu cheguei chamando atenção E no início Cê tava dando um matidurão Depois de uma jogada Da raba lá no chão Que cê ganhou Opa Não foi minha intenção Baby foi uma jogada Da raba lá no chão Que cê ganhou Opa Não foi minha intenção Mas já que você quer Já que cê tá querendo Eu vou te provocar Continuar descendo Vou deixar você Tadar e sonhar Vamos aplaudir Balona Split É show É sucesso sempre E mesmo sabendo Você quer se envolver Eu sou cavalona Você vai se perder Eu vou dominar você Eu faço malandro Choro aqui nem bebê E mesmo sabendo Você quer se envolver Eu sou cavalona Você vai se perder Eu vou dominar você Dá pra lá no chão Mas já que você quer Já que cê tá querendo Eu vou te provocar Continuar descendo Vou deixar você Tadar e sonhar Porque eu faço malandro Choro aqui nem bebê E mesmo sabendo Você quer se envolver Eu sou cavalona Você vai se perder Eu vou dominar você Eu faço malandro Choro aqui nem bebê E mesmo sabendo Você quer se envolver Eu sou cavalona Você vai se perder Eu vou dominar você 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 É show! Obrigada, gente Ei, deixa eu entrar aqui no meio Que sufoco aí, hein? Não vocês dançando Eu tava ali embaixo Olhando Mas olha Demais, viu? Tudo bem? Obrigada Você é a? Giovana Giovana Daiane Daiane Uelida Uelida Aline Prazer, Stenho Muito prazer Vou fazer parte agora Do grupo de vocês Tá bom? Um passinho só pra me ver aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E o que chama assim? E aí, passei? É, sim, com certeza Chega, maestro Essa aqui eu conheci bebê Não, é sério mesmo Dez anos atrás Dez anos atrás É verdade, é Dez anos atrás Não cresceu nada Tá do mesmo jeitinho Quero agradecer muito A presença de vocês Muito obrigada A Patrícia A Patrícia A empresária de vocês Né? É? Ah, posso fazer um pedido Pra vocês? Pra todos? Não, eu sou casado Não? Sou casado Não posso aceitar pedido Eu gostaria muito Que todo mundo acompanhasse Nosso trabalho Nas redes sociais A gente lançou essa música Sim Que chama Cavalona E o nosso Instagram É arroba BananaSplitOficial Então sigam a gente BananaSplit Tá voltando com tudo E vai ter muita novidade legal Então assim Acompanhem Vocês vão gostar Como chama a música? Cavalona Cavalona Porque a gente A gente é cavalo Eu estou O mês que vem Lançando um CD Entre nas minhas redes sociais Entre no meu YouTube Não, não entre em nada não Mas no nosso sim No nosso sim Por favor Por favor, gente Tá muito legal, juro Vocês é Cavalona Eu sou o Gegão Jumentão do Nordeste Tá? Tem as Cavalona Jumentão Que maravilha, né Patrícia? É só isso mesmo? Só vai cantar uma? Olha A gente pode deixar pra próxima Se você quiser muito Patrícia 24 de outubro Tá legal? Com as duas músicas Vão ter músicas novas Música nova, né? Macarena Que foi um grande sucesso A gente vai regravar Acredito que todo mundo conheça E saiba dançar Vai lá do corpo Alegria Macarena Isso, exatamente Menina, muito obrigado a vocês Pode aplaudir Banana Split Obrigado mesmo pela presença Obrigada, gente Valeu Valeu, Linde Valeu, obrigado O próximo programa Já tem uma escada aqui Rolante Pra você descer Pra não se machucar E meu mestre Meu diretor Meu grande guru O que é que eu faço agora? Chama a próxima atração? Será que eu posso chamar o Toninho Martins? Hein? O Toninho Martins? Não, não acredito Toninho Martins? Então, o Toninho Martins está ocupado Então, eu vou chamar Ah, não está ocupado, não? Esse cara É demais Você gosta? É Você gosta Toninho Martins É uma figura maravilhosa Eu também gosto É um cara sensacional Cara que me acompanha sempre Não tem esse negócio de Covid Nem doença Ele está ali comigo Toda gravação comigo Então, com o aplauso de vocês Com você Mas pode aplaudir forte mesmo, viu? Com o aplauso de vocês Toninho Martins Pronto É assim Simbora Eu tenho mil razões Pra machinar ela comigo Eu sempre fui o seu melhor amigo E quase todos os meus segredos lhe falei Eu tento esconder a intenção De ficar com ela Eu sou ligado no jeitinho dela Que ela tá vindo e desconfiei Quando rolar o assunto Pode aplaudir Toninho Martins É show E a gente anda Ficando com alguém Ficando com alguém Nós dois Ficamos tristes É sinal que o amor existe Tô parado nela e ela também Daqui a pouquinho Marisa Mel Ao Víde a Flores Volta a assumir meu bem Eu sei E ela sabe Que é mais que meu esquema preferido Tô explodindo de felicidade Eu sei E ela sabe Que esse turbilhão de sentimentos Querem revelar toda a verdade Vou gritar pra toda a cidade Vou gritar pra toda a cidade Existe É sinal que o amor existe É sinal que o amor existe Tô parado nela e ela também Vamos assumir meu bem Eu sei E ela sabe Que é mais que meu esquema preferido Tô explodindo de felicidade Eu sei Eu sei E ela sabe Que esse turbilhão de sentimentos Querem revelar toda a verdade Eu sei E ela sabe Que é mais que meu esquema preferido Tô explodindo de felicidade Eu sei Eu sei E ela sabe Que esse turbilhão de sentimentos Querem revelar toda a verdade Vou gritar pra toda a cidade Aí, Toninho Martins Pode aplaudir É show Você é show E aí, tudo bem, Toninho? Gente, eu aprendi um pouquinho só A dançar Com esse cara Com quem? Com esse cara aqui, ó Você é meu ídolo Você sabe Pronto Tá ganhando quanto pra falar isso? Tá ganhando quanto pra falar isso? Não pode falar Você que é meu ídolo, rapaz Se não você não estava aqui Todo mês aqui na gravação Que prazer Toninho, eu quero que você saiba de uma coisa Você mora no meu coração Você canta pra se divertir Porque eu sou um grande advogado Um grande contador Obrigado Né? Você canta pro divertimento Eu canto pro sofrimento É, pro sobrevivência Sobrevivência Vamos fazer mais uma, Toninho? Vocês acreditaram nele, né? Vamos fazer mais uma? Bora lá? Pronto É só soltar Simbora Simbora E fome fizeram Toninho Martins É show Já que meu amor é o bastante pra nós dois Não faz sentido deixar pra depois Quem sabe um dia você pode se apegar Já que no meu peito tem uma fonte jorrando paixão De coração pra outro coração Com o tempo você pode até se apaixonar Adoro quando olho o celular e você tá digitando Já sei que seu corpinho tá desejando Fazer aquilo que a gente ama fazer Já que você só quer o prazer Já que você quer me usar Me use direito Pra mim tá tudo perfeito Mesmo sabendo que só quer ficar Já que você quer me usar Me use sem moderação Vem queimando feito um vulcão Seu desejo saciar Seu desejo saciar Já que você quer me usar Me use direito Pra mim tá tudo perfeito Mesmo sabendo que só quer ficar Já que você quer me usar Me use sem moderação Vem queimando feito um vulcão Seu desejo saciar Agora quando olho o celular e você tá digitando Já sei que seu corpinho tá desejando Fazer aquilo que a gente ama fazer Já que você só quer o prazer Já que você quer me usar Me use direito Pra mim tá tudo perfeito Mesmo sabendo que só quer ficar Já que você quer me usar Me use sem moderação Vem queimando feito um vulcão Seu desejo saciar Seu desejo saciar Já que você quer me usar Me use direito Pra mim tá tudo perfeito Mesmo sabendo que só quer ficar Já que você quer me usar Me use sem moderação Vem queimando feito um vulcão Seu desejo saciar Vamos te aplaudir Toninho Martins Seu desejo saciar Que coisa gostosa Que bom né Que maravilha Essa frase Seu desejo saciar Como é bom falar de amor né É bom demais Toninho Deixa eu falar pra você Deixa seu contato Fale Vocês gostaram Quem gostou faz barulho Não eu falei Preciso deixar seu contato Tá bom Vou deixar meu contato É seu contato Arroba O programa é meu bicho Toninho Martins O programa é dele tá É Arroba Toninho Martins Sim Instagram Isso Tudo Não tem telefone não né Tem 011 São Paulo Foi isso que eu perguntei Da primeira vez Me leva pra fazer festinha gente Festinha manja Festinha 011 Sim 99249 4998 Você gostou da festinha né Tá bom Toninho Martins Ela gostou da festinha Maravilha Obrigado gente Obrigado Obrigado Brasil Vamos aplaudir Valeu Meu amigo Minha amiga Depois dessa festinha no Toninho Isso não faz festa nem de magumba Voltamos Já já É Vapte Vupi Alô meu amigo Minha amiga Aqui é o Estênio Mello Você que é apaixonado por carros antigos Olha Ouça esse recadinho Quem vai falar melhor Desse produto É a Jurema Oi Nós somos da empresa Juan Gamarra Peça para auto antigo Somos distribuidor Importador de peça Para V8 Galax Landau Chevrolet Dodge Dart E também o estoque com o presidente da empresa Juan Fala mais sobre o produto É Trabalhamos com marca boa Tenta Silvio de Pover Pedramo Vull Mug Super Pro Champion Tudo para suspensão Motor Tem pistões Anéis Toma de ouro Tudo E o melhor de tudo gente É que temos garantia E o melhor preço do Brasil Quer entrar em contato? O telefone está aqui embaixo É só ligar Eu assino embaixo Você está assistindo O programa Estênio Melo Show Choperia Rota do Sol O melhor bar da região Aquela cervejinha E aquele chope gelado Estão aqui Na choperia Rota do Sol Venha degustar Das melhores poções Pratos deliciosos Venha nos conhecer Traga sua família E amigos Choperia Rota do Sol Música ao vivo De terça a domingo A Avenida General É de Gafacó 1407 Na Freguesia do O Em São Paulo Música Venha nos conhecer E tomar o melhor chope De São Paulo Choperia Rota do Sol Autoescola Positiva Música Na Autoescola Positiva Você tira sua habilitação Para carro, moto, ônibus E carreta Com rapidez E em 5 vezes Com o primeiro pagamento Para 30 dias Autoescola Positiva Praça Marechal Deodoro 235 Ao lado do metrô Fone 3662-2956 3662-2956 Autoescola Positiva Meu amigo, minha amiga Voltei Já estava com saudade Porque eu vou trazer pra vocês Nesta tarde maravilhosa Quer dizer O programa passa De sábado pra domingo A 1 hora da manhã Quando chega domingo Passa às 10 ou às 11 Chega no sábado Às 2 da tarde E domingo também Às 2 da tarde Pela Smart TV Aí quando chega 1 hora da tarde Do domingo Passa na TV aberta Canal 9 Pela NET É, vai passar sim Lá no Ceará Que é isso Aí tem gente que Outro dia uma mulher De madrugada Me ligou 3 horas da manhã Eu dormindo Oi Da Bahia Da Bahia Ei Mande um abraço pra mim Digo Mas minha senhora Isso é gravação Tá gravado já o programa Mas mande assim mesmo Pronto Um abraço pra senhora Um beijo Boa noite Boa noite Graças a Deus tem isso Né É sinal que o povo Tá assistindo E pra você assistir A gravação Ao vivo Vem aqui Né De Cafacó 1407 Choperia Rota do Sol É tudo isso aqui Tá mostrando Meu Câmera-me Tá mostrando Que é tudo isso aqui Isso Mostre Mostre pra lá também Não só mostre De um lado não Ei Do outro lado também Tem gente Isso Mostre pra lá também Isso Aí Porque eu quero Que esse povo todinho Aplauda com carinho Essa moça Maravilhosa A voz linda Marisa Mel Obrigada gente Ao vivo Ajuda se não vai virar Uma escada rolante mesmo Eu rolando aqui Ao vivo e a cores Boa noite gente Isso é loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer É show Parte da tua vida E isso é loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Com motivo qualquer A razão da minha culpa E isso é loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar da bandida É você me humilhar É você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total Do teu jeito de ser E isso é loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto Fez ou tanto faz Pagando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vamos aplaudir Esse grande músico Vamos aplaudir Obrigada Marisabel Pensando por É correr pros teus braços Quando acaba uma briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpa da bandida É você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total Do teu jeito de ser E isso é loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto bem Mas ou tanto faz Eu aguardo pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim É... Mutuamente Respeito seu trabalho Na noite Não precisa ficar ligando Oi, boa noite Não, não precisa disso Entendeu? Nosso respeito Que eu tenho por você Uma grande cantora Batalhadora Faz live Né? Faço Toda quarta-feira Toda quarta-feira Faz live Até hoje eu ainda faço live Ninguém me deixa parar É pra arrecadar um dinheiro mesmo É um dinheirinho também É uma live beneficente pra ela Que eu também faço Vou fazer live beneficente pra mim mesmo Viu, Claudinho? É isso aí Né? Somos vítima do sucesso, né? Fazer o quê? Porque você não tem que ter inveja da pessoa Tem pessoas que tem inveja de você Não, ele não tem inveja de você Tem inveja do seu talento Do seu talento O talento é que é o problema Né? Então, vamos fazer mais uma? Mais uma Mais uma, meu maestro Olha outra Alcione, então, né? Da Alcione? Deu certo, né? Não sei, você gosta? É bom, né? Então, solta, meu maestro Alcione Presença marcante Tudo achou na estrada Sempre com os melhores Ali Deve estar ligando pro Roberto Carlos De repente Você vem dizer Que não sente mais nada É mentira E que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo De cartas marcadas Como uma roupa surrada Que a gente Se cansa de usar De repente Você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara Palavras Que fazem doer Demais Bate a porta E me deixa assim Sem saber O que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar Se você me deixar O que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que eu digo A saudade Quando ela chegar E o desejo da boca Querendo beijar O que eu faço Pra me acostumar a viver Sem vocês Difícil Obrigado 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 Vamos aplaudir Marisa Mel, a show De repente você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que eu faço amanhã Poder me levantar E não ter mais teu corpo pra me aconchegar Não sentir teus abraços querendo apertar O que sempre foi teu O que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo da boca Querendo beijar O que eu faço pra me acostumar a viver Sem você, meu? O que eu faço amanhã Quando eu me levantar Quando eu me levantar Pra me acostumar a viver Sem você, meu? Ó, se aplaudir que é show Obrigada, muito obrigada Obrigado você, minha querida Foi um enorme prazer Muito obrigada Você sabe qual é o horário da sua live? Nas suas redes sociais Que hora que entra nas redes sociais? Às oito da noite Às oito da noite De Quarta Pena Aí, pra encontrar você nas redes sociais Marisa Mel Com dois L's The Voice Porque eu participei do The Voice Sabe, gente? Marisa Mel, The Voice Eu cheguei no semifinal Do The Voice E foi, assim, uma surpresa muito grande Que eu não imaginava E daí ficou The Voice E eu não tirei mais Você sentiu que podia ganhar? Eu senti que eu poderia ganhar, sim Bastante gente que vai lá Sente que vai ganhar Mas não ganha Mas ganha quem eles querem Quem eles querem, exatamente Ganha quem eles querem, né? A gente até sente que vai ganhar A gente até sente Mas não ganha Mas é isso mesmo Mas cheguei na semifinal Já foi uma grande Vai ver que ganhou de você Não canta igual a você É, às vezes Não é? Mas é isso mesmo Marisa Mel Obrigado Muito obrigado Gente, foi aplaudir com carinho Obrigada, gente Foi um prazer Obrigado Obrigado O Raio perguntou Você não apega o seu banquinho E saia de mansinho É isso aí É isso aí, meu amigo, minha amiga Depois dessa interpretação maravilhosa Marisa Mel Com aplaude vocês Essa dupla Dupla de sucesso, hein? Nando Sampaio E Matheus Ai, tem coreografia E a gente até morrendo Dance, dance, balance Vai mexendo o cumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balance Vai mexendo o cumbum Essa morena pra mim é número Dance, dance, balance Vai mexendo o cumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número Essa morena quando chega no salão Dispara meu coração, que pedaço de mulher Short curtinho e o bumbum empinado Me deixou apaixonado, é demais essa mulher Quando ela chega e começa a dançar A galera abre a roda pra ver ela requebrar Ela dançando e olhando só pra mim Eu lá em cima do palco começo a cantar assim Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número É show, pode aplaudir, sucesso total Eu até aprendi Essa morena quando chega no salão Dispara meu coração, que pedaço de mulher Short curtinho e o bumbum empinado Me deixou apaixonado, é demais essa mulher Quando ela chega e começa a dançar A galera abre a roda pra ver ela requebrar Ela dançando e olhando só pra mim É o trio Parada Dura e Mole Eu também acho Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número Pode aplaudir que é show Essa morena vai mexendo o bumbum Dance, balança e vai mexendo o bumbum Não é pra qualquer um Que prazer hein Aqui no meio de vocês Rapaz, vocês é sucesso em tudo que é lugar né Essa música a gente ganhamos lá no Ratinho né Teu chef, teu ex-chef né É E foi um prazer lá estar Eu assisto vocês no Sérgio Grosma É, né Liana Isso, a gente vai estar na Cátia Fonseca Quinta-feira agora Aonde? Cátia Fonseca Deixa o seu contato aí pra fazer mais sucesso ainda É 11968-5494-66 11968-5494-66 E nossas redes sociais Arroba Nando Sampaio e Matheus Maravilha E você Matheus, tudo bem? Tudo bem Maravilhoso, maravilhoso Matheus tá com um pequeno probleminha É, um pequeno probleminha É, não, mas tudo bem, tudo bem A abelha pôs no lugar errado Então, vamos fazer mais uma? Bora A gente vai fazer um clássico dos anos 80 Solta, meu DJ Estrela Assim, ó Fim de semana Você me liga Você me chama Você convida Mas dá um tempo Meu coração Saia sozinha Não traga o seu irmão Se ela não for Ela me segue É que na maior bronca Chega de leve De meu chope Aí já era Segura fera Não é brincadeira Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Lá pelas nove Eu passo o lar Naquele lance Pra te pegar Tô numa que te azar a gatinha O sol tá quente A praia tá cheinha Ela não deixa Ela não deixa Eu sair assim Manda a vizinha Atrás de mim Teriga mesmo Pintar na transa Lembrando a hora Do rango tá na mesa Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Mamá, mamá, Maria É só alegria Mamá, mamá, Maria Mamá, Maria Cadê o grito da galera? Mamá, Maria Até que a mamá É boa gente É pra você, Gabriel É pra você, Gabriel E não vai fundo Diz-me esse papo De chegar junto Não tem respeito É coisa do outro mundo Mamá, 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 Maria Mamá, 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 Maria Com essa mamá, 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 Maria Agradeço a vocês Por mais um programa Valeu, um abraço Obrigado a todos, minha gente Valeu, rua Carro de Nis Obrigado Voltamos até domingo que vem Se Deus quiser, não me desmorar de canal Vamos terminar com Mama Maria Meu maestro, só um minutinho Do Mama, quero ver aqui ao vivo Meu maestro, faça Mama Maria Pelo amor de Deus, eu quero ver a sua voz De banho cedo está chovendo Mama Maria Mama Maria Mama Maria Mama Maria Foi!